E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Lenda Maravilhoso de Reação de Rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do A Carrasta pra poder reagir à música que ele fez com o Kian, tá ligado? Saiu já há um tempinho, mas a gente vai reagir. Você achou que eu não ia reagir? Lógico que eu ia reagir. Vou ficar doido, rapaz. É, eu acho que eu não quero. Tá ligado? A música se chama XJ. É isso mesmo, videoclipe oficial. Deve ser por causa da moto, né? Então vamos aqui pro modo de react. Enquanto você se inscreva nesse canal gostosíssimo, já deixa o seu like. Isso realmente ajuda a nós, tá ligado? Então, baixa um pouquinho aí e se inscreva. E se puder dar uma olhada no meu canal do cinema, link na descrição. Lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Tô que te amo, cara incrível. Tanto esse quanto aquele. Então vamos lá, em 3, 2, 1... Uh, já gostei da produção. Ó! Colaca de dread... Laranjinha. Combinando com a blusa ali, ó. Caraca, que mina linda, mano. O que tanto fariu? As duas, né? Mencou. Eita, doce senhora, mano. Ó! Ela anda comigo de sushi. É ela que vai andar no foguetão. É dessa forma que eu posso saber. Seu amor é real ou se é só ficção. Astro. Astro pra caralho. Você tá maluco. Ei! Caralho, as duas brilhas são muito lindas. Impressionante. Eu sou impactado. Eu sou impactado. Olha o flow do macho. Adrenaline. Ei! Ok. Hum! Hum! Adrenaline. Ela é vice-adrenaline. E é peri. Ela gosta de peri. Vindo final da Praia Grande. De longe, colocando vários no bolso. Deram caneta, deram papel. Depois o convite pra cantar com os monstros. Sena do tempo. Ganhei destaque. Vários que tão só crescendo o outro. É o que eu criou Renan MC. Mano, é só um pretinho talentoso. Eu fui diferente. É ele que mais. Busquei o progresso. Fui pra rimar. Quando comecei não tinha salário. Então não vem me dizer que isso foi fácil. Eu tinha talento. Não tinha mídia. Hoje é pouco pé. Pra muita mina. Cadê um salve no Wadis? Cadê? E aí que antes a bafa em cima. Logo dei o papo. Pra aquela vagabunda desce do salto. Não vem me chamando de amor. Que eu lembro fora do tempo de escola. De quando faltava até o dia do metrô. Ei, mano. E aí, caralho aqui é. E aí, caralho aqui é. Olha, eu sou a mesma métrica do... Do Akahasa. Tá ligado nesse final? Uh! Yeah! Ah, mano. Olha esse vídeo, cuzão. Ai! Mano, olha essas pausas do Akahasa, velho. Nossa senhora, velho. Essa produção musical, moleque, muito boa. Você tá maluco, pai? Rapaz, esse celular cai, mas não vai sobrar nada, hein? Você tá maluco, irmão. Que bagulho maneiro, tá ligado? O Akahasa é um monstro, mano. Não, sério. De verdade. Você que não ouve o Akahasa com frequência, você está... Errado. É só isso que eu tenho pra dizer. Assim, ó. Acelera e ela chora, tá ligado? Ok. Não diz por onde, né? Mas tá tudo bem. Traje e equipamento by JR Speed Racing. Ok, ok. Ficha técnica do vídeo aí. Tem a direção do Pivarelli. Fotografia do Pivarelli. Antônio do Lourenço aí também. Edição e visual effects, tá ligado? Rimura. Eu acho que assim se pronuncia um do Mano. Estil Antônio de Lourenço. Produção da Camila Engel. Engel. Eu não sei como se pronuncia muito bem. E ficha técnica do áudio. Beat, mix e master. Eu mesmo. Por isso, nós tá ficando rico. Let's get it, Astro, tá ligado? É isso, mano. Assim, eu elogiei o Akahasa, tipo, durante a música inteira. E eu elogiei o Beat, a música inteira. Eu até desconfiei que foi ele que fez. Mas é isso, mano. O cara fez tudo, velho. Tá ligado? Ah, para, mano. Para. Ele é muito monstro, mano. Ele é muito monstro. E o que é? Soltou de linha aqui, meu velho. Tá ligado? Hum, que pancada, né? Você tá maluco. Mano, eu curti demais. Que sonsão. Vai pra playlist assim, ó. Agora. Você tá maluco. Eu curti demais. Vamos trocar as redes aqui nos comentários. Qual o próximo que eu vou trazer aqui no canal. Vocês são incríveis e maravilhosos por estar assistindo esses vídeos. Principalmente até o final, tá? Vocês que assistem até o final, você é meu amigo, minha amiga. É nóis. Muito obrigado. Dá uma olhadinha no meu canal do cinema na descrição. E beijos na bunda. Até a próxima. Like, compartilha. Valeu. E tchau, tchau.